Morreu ontem o maior de todos, os latino-americanos, o comandante em chefe da Revolução Cubana, meu amigo e companheiro, Fidel Castro. São declarações do ex-presidente Lula em seu perfil de Facebook. Fidel Castro morreu na noite de ontem, aos 90 anos, em Havana. O anúncio foi feito por seu irmão, o presidente Raul Castro, em um discurso emitido pela televisão estatal. O presidente Michel Temer também divulgou hoje uma breve nota, na qual descrevia Fidel como um homem de convicções. Além de Lula e Temer, diversas personalidades mundiais reagiram à notícia, entre eles o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Depois de 60 anos da partida do grama do México, parte Fidel em direção à imortalidade dos que lutam toda a vida. Hasta la vitória siempre, publicou Maduro em sua conta de Twitter. Em um telegrama divulgado pelo Vaticano, o Papa Francisco manifestou seu pesar pela morte de Fidel e disse que reza por seu descanso. O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou que sente uma dor profunda pela morte do revolucionário. E o presidente russo, Vladimir Putin, disse que Fidel foi o símbolo de toda uma época. O último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, elogiou o revolucionário por combater o colonialismo e resistiu às pressões americanas. Já o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou hoje em seu Twitter somente uma frase. Fidel Castro morreu. Para o presidente da França, François Hollande, Fidel encarnou o orgulho da rejeição à dominação exterior. O líder francês aproveitou a morte do revolucionário para pedir que o embargo a Cuba seja suspenso definitivamente. Obrigado. 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 Obrigado.